Eu que tive a oportunidade de estar aqui em janeiro, olhando esse CIMEI, que é ainda de placas, e determinei que fizesse essa alteração, trazendo modernidade para nossas crianças, para os nossos professores. E hoje podemos aqui estar acompanhando já o içamento da primeira sala modular, aqui no Parque Ateneu. E são cinco módulos, desses cinco módulos são três salas, outros módulos com banheiros especiais para as crianças. Isso é uma modernidade que trazemos para a nossa educação. E além de modernidade, podemos falar que é qualidade de trabalho para os professores e qualidade de estudos para as crianças, que estarão durante todo o dia nessas salas de aulas estudando, com ar-condicionado, climatização, tudo em perfeito estado, para que eles possam trazer inteira qualidade de estudos. O que representa essas 2.500 vagas, mais de 2.500? Porque a gente sabe que o CIMEI é sempre problemático, a questão de número de vagas, são muitas crianças que precisam desse apoio, muitos pais também para poderem trabalhar. Agora, na pandemia, as aulas estão suspensas de forma presencial, mas quando retornar, muita gente vai querer se inscrever para estar no CIMEI desse. O que representa, qual o impacto disso para a Goiânia? Olha, a representação é muito grande, uma vez que nós temos um déficit hoje muito grande de vagas para CIMEIs, e liberando dentro desses 90 dias, a partir desse mês, quase 2.600 vagas, é um sucesso muito grande, é algo muito primordial que nós temos para a nossa cidade de Goiânia. E dizer que nós estamos nos preparando a cada dia para a volta às aulas, é uma preocupação que nós temos muito grande, porque muitos pais não conseguem trabalhar, porque não tem onde deixar suas crianças. E já preparando esses CIMEIs modulares, esses CIMEIs com qualidade de estudos, de vida, de trabalho para os educadores, e também trazendo a esperança para aqueles que precisam de espaço. Então, nós estaremos dentro dos 90 dias, já liberando aí quase 2.600 vagas. É um processo muito rápido, por exemplo, aqui eu estive em janeiro, hoje estamos já colocando os módulos, e já estará para inaugurar dentro de 30 dias o máximo. E é isso que desejamos, para que possamos dar a esperança para todos os pais, e deixar suas crianças no CIMEIs. Tem unidades sendo reformadas também, ampliadas? Como que está? Temos, inclusive, temos um novo CIMEI totalmente modular, que é o Brisa do Cerrado. Temos outros também que estaremos ampliando com salas modulares. Tudo isso para que possamos ter mais vagas para as crianças, mas com qualidade de vida para as crianças que vão passar o dia todo no CIMEI.